Então, antes de escolher o físico, a gente tem que pensar o que vai custar isso. Eu gosto muito de fazer analogia com um carro, né? Quando você vai comprar um carro, o que você pensa? Ah, é o que me agrada? É uma forma de você comprar. Se você tem muito dinheiro, se você não se importa, se isso é o que te agrada, né? Já diz a minha esposa, né? Mais vale um gosto na mão do que dinheiro no bolso. Perfeito. Justo. Agora, se você tem recursos que são recursos limitados, você vai comprar um carro, você olha, quanto ele gasta? Qual é o IPVA? Quanto de seguro? Quanto é manutenção? Senão você vai comprar um carro, sei lá, de um milhão de reais, que é um carro de luxo que você queira, mais ou menos. Se você tiver que gastar 40 mil reais por mês para fazer a manutenção desse carro, cara, qual que é o trade-off disso? Será que não vale a pena você comprar um de 500 mil, que também não deixa de ser um carro de luxo, para gastar 10 mil reais por mês ou menos? O físico é assim. Só que o que é o dinheiro que você gasta? Thales, nada que você investe naquilo que é a sua performance, quando você tem saúde, é dinheiro jogado fora. Claro. E vou falar uma coisa para você, diferente dos, dentre as muitas coisas que eu vou falar para você, diferente de carro, ser humano, ele investe os recursos dele onde mais a praça. Então, se eu pego um sujeito que vai para a balada, ele toma um whisky caro, ele come um restaurante caro, ele não tem controle, entre aspas, da vida dele, ele também gasta muito dinheiro com isso. É o lifestyle. É claro. É, hotéis bons, restaurantes bons, comida farta, ou é sempre, por exemplo, o iFood. Cara, eu atendi uma paciente e gastava 5 mil reais por mês de iFood. Aí você entende que ela está fora do peso. Vamos para o outro canto. Então, fazer dieta é caro? É caro, mas é lifestyle também. Agora, o que tem a diferença do cara que vive naquilo que é o conforto e a conveniência de um sujeito que vive no exercício? O cara que vive no exercício, ele tem uma vantagem, aqui ele está cuidando da saúde dele, aqui não. Ah, mas ele viver bem a saúde mental, eu concordo com você, mas o quanto esse cara é escravo daquilo que ele está fazendo aqui? Perfeito. Ele precisa estar saindo, ele precisa estar bebendo, ele precisa de repente estar usando um entorpecente, ou ele precisa estar vivendo sempre com a dopamina lá em cima, né? A vida do cara vira um tic-tac. Perfeito. Eu preciso de mais, mais, mais. E esse cara aqui, qual que é o mais, mais, mais dele? O mais, mais, mais é mais carga, mais repetição, mais tempo, mais desafio. Então, tem saúde mental aqui também? Tem falta de saúde mental nos dois padrões? Tem, lógico. Se a gente pega o exercício, a gente transforma ele numa prisão para essa pessoa, onde ela é obrigada a chegar, ou ela se sente obrigada a chegar a determinados padrões que são muito irreais. Isso daí, claro, se torna falta de saúde. Mas, voltando para o que a gente estava falando, gasto aqui, tem gasto aqui também. Ah, gasta muito com esporte. Falou a pessoa que compra um champanhe de 5 mil reais com uma velhinha na ponta. Exato. Então, vamos ver aqui. Marmita, beleza, etc. Vamos fazer isso aqui. É isso que é o custo do exercício? Não, não é. O custo do exercício é a logística. A gente está aqui conversando, mas a minha marmiteira está ali do lado com duas refeições. Duas doses de whey protein e o que são as vitaminas que eu vou tomar no dia. Te falo a verdade. Alguém pode fazer um favor? Pegar minha marmita ali, por favor. Pega a marmita do Musi ali. É, porque as pessoas acham que a gente não faz essas coisas. As pessoas acham que, tipo... Não, porque... Faz de vez em quando, talvez. É, ou que... Pode passar aqui para a gente. Eu não tinha a concepção que você andaria com a marmita não, cara. Para ser sincero. Marmiteira. Ué, é o Lifestyle. E aqui tem a minha dosezinha de whey. Duas doses. E aqui a minha marmitinha para comer mais tarde. Duas. Por quê? Porque é programação. Então, você veja. A gente tem uma concepção de que a alimentação é sempre uma coisa para prazer, para ser conveniente. Você pode viver assim, óbvio. Você vai pagar um preço. Você vai fazer o que você quer, vai ter um físico que você não quer.